Meu parceiro, pense num guidãozinho chavoso, é esse aqui, ó Mas quase mil conto, mano Esse é um dos mais top que eu acho Meu parceiro, eu tinha certeza aí que era 120km, mano Mas 12km, pô, você nem precisa levar ferramenta, bombinha e nem câmera de ar Se der problema, você volta empurrando, só vão Mano, aí preciso saber qual que é o seu tipo de bike, mano Mas normalmente o up que mais dá certo aí E te dá rendimento, é o sistema de transmissão, mano Sem falar também o cubo Isso aumenta muito o seu rendimento, a performance, conforto e manutenção Se você fizer uma pergunta, eu te respondo, mano Pergunta aí doido Troca sim, mano Depende da suspensão aí a cada 50, 100 horas Com certeza você não trocou a corrente no tempo certo Então provavelmente desgastou seu cassete aí Do jeito que você quer Meu parceiro, eu falei que o guidão aqui custava quase mil reais Meu mano, o dono me chamou a atenção e falou que o guidão custa 3.500 reais O valor é da minha bike Que isso, meu mano, fala aí Insano, hein, mano Bonito demais, doido Mano, não sei o câmbio, mas o cassete dele é insano, hein, mano Mas provavelmente deve ser top sim, mano Boa, meu mano, dá sim Essa minha aqui é uma de 9 até 10 velocidades E eu dei um trabalhinho nela aqui, ó E ela faz a medição de boa A distância delas são a mesma, mano O que diferencia aí é a largura dela Já, mano, há mais de 15 anos atrás Eram as bikes que eu mais pegava Mano, cubo com folga é o problema, mano Precisa tirar a folga Se for rolamento, provavelmente possa ser rolamento gasto E se for esfera, aí você precisa fazer o trampo de resetação aí Do eixo e tirar a folga, mano Anda sem folga, senão vai estragar seu rendimento aí Não sei qual é o grupo que tem na sua bike, mano Mas você colocando uma corrente indexada Um câmbio bacana, de preferência um Shimano Um cassete indexado Junto com uma alavanca indexada Parceiro, funciona insano, mano Pode ser falta de manutenção Excesso de óleo Provavelmente possa ter entrado água Ou com certeza tem algum retentor aí Que tá com problema Pode ser aí, mano A altura do câmbio que tá errado Pode ser gancheira torta Pode ser queijo e torta Pode ser corrente e torta Pode ser também aí Limitação errada E até o próprio cassete e torta, mano É tanta peça no sistema de transmissão Que você fica louco Pode ser que sua pastilha tá pegando aqui, ó Na parte de fora da frenagem Ou aqui em cima Pode ser também que seu disco seja muito simples Ele tem umas barriguinhas aqui De defeito dele Onde faz a vibração do freio Pode ser ajuste fino Cabo de aço Conduite Pode ser nível do óleo errado E pode ser também defeito da trava Mãe Pela Freц Foo Vamos Pela E aí